Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acho que você se sente só Cansa sem querer dançar Não vou só peça valendo Pode ser alguém como eu Como você as suas asas Solte suas erras Pernas e taia Livre dessa festa Me leve por você Seu somente mais um Quero no seu corpo Livre, leve, soco A gente canso é sem sentir som Dança aqui sem querer dançar É a nossa festa barriga Parecia aqui como eu Com você E dança bem, dança mal E dança sem parar Dança bem, dança até Sem saber dançar Dança bem, dança mal E dança sem parar Dança bem, dança até Sem saber dançar A gente canso é sem sentir som E dança sem querer dançar Não faça um festa barriga A gente canso é sem sentir som Quando em você